Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês, eu fui num encontro de carros, dei uma passadinha no encontro do pessoal da Ford e da Shelby que tava rolando aqui e eu filmei e trouxe pra vocês algumas coisas sobre este evento eu sei que aqui é um canal de game, mas é uma coisa que eu gosto muito de carro então se vocês curtem esse tipo de vídeo, dá uma olhadinha aí e vê o que vocês acham vamos pro vídeo nossa, tô louco olha que legal caramba olha, show de bola olha isso aqui gente eu espero que não dê direito a autorizar causa da música mas qualquer coisa eu vou cortando, vou colocando minha música em cima aí e vocês vão vendo olha isso aqui caramba olha vou mostrar a traseira do carro ali pra vocês olha pro dentro deixa eu ver caramba hein charter charter nossa, isso aqui isso aqui cara, só um desse aqui pra começar aqui nos Estados Unidos já tava bom pra mim olha isso porra olha muito poderoso vou primeiro na traseira deles aqui e aí depois eu vou vou lá na frente mostrar olha eita nossa, olha isso aqui esse é o Demon? ah, eu não ia poder ter um carro desse, senão não é não senão tava escrito olha esse carro galera olha esses Mustang olha esse aqui olha olha isso aqui, não tô louco olha olha isso gente, olha olha isso aqui caraca mano GT350R olha isso é um Shelby é um Shelby né é um Shelby GT350 esse carro que eu queria ter aqui cara olha isso eu queria ter um carro desse aqui nossa olha rapaziada olha esse aqui também olha só o carro legal cara esse azul aqui olha por dentro bacana eu só não gostei aqui do negócio pra levantar o capô cara eu achei antiquado achei antiquado mas olha isso aqui que legal gente olha que bonito que bem feito olha que bonito olha os bancos mas eu vou ser sincero pra vocês ó eu amo aquele carro ali aquele ali é o meu xodo ó aqui ó esse também nossa gente olha isso aqui olha isso aqui que legal olha esse Shelby gente olha que bacana é muito baixo olha o tamanho do motor V8 baita carro Mustang antigo olha só a qualidade disso aqui 56 Chevy muito bonito Bel Air como UTSS com cor vetão bonito tem uma bandejinha no carro legal olha que legal gente que bacana Chevy Bel Air esse aqui é um Corvette lindo ali o Mustang de novo gotas demais ali o outro isso aqui é um nova nossa olha muito legal eu sou super fã né gente disso aqui eu acho isso aqui é coisa maravilhosa isso aqui isso aqui gente nossa nossa isso aqui é é um supra sumo cara ó 5.0 olha isso aqui cara isso é muito legal olha esse aqui também é antiguinho cara é muito doido você só vê isso nos videogames né e aqui nossa olha esse azul aqui vamos ver esse azul depois a gente vai ver esse aqui olha isso aqui gente caramba cara olha isso aqui olha olha tudo feito gente olha a roda olha a pinça do freio pintada a brembo da cor do carro olha a pintura disso aqui olha isso que animal olha isso aqui é muito muito legal nossa que carro legal espera aí que as vidas estão um pouco escuro vocês não vão conseguir ver aqui olha o corbete survivor eu vou ter que talvez cortar algumas coisas em causa da música mas olha que demais que demais olha deixa eu ver se dá se dá pra ver muito bem a altura do carro olha a pinça do carro Tchau. 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 Rapaziada, o cara fez uns dragão aqui, uns negócios, ó, filtro esportivo 5.0, 2015, barato, isso aqui barato, você consegue comprar barato, o Brasil então, hum, tá aqui, nossa, olha isso, olha isso, olha isso. Nossa, olha isso aqui, pessoal, manta acústica, braços pantográficos, espero não me molhar porque tá molhando a grama ali, pessoal, eu gosto de azul escuro, assim, ó, 67, essa cor é muito chutebol, Olha o cara saindo ali, olha, rádio original, olha a cor, gente, olha a cor desse carro. São um GT500, gente, GT500. Se não me engano, esse carro aqui é o do filme 60 segundos, não é? É o do, é a Eleonora? É, ele mesmo, GT350. Esse aqui é o do filme, o carro do Nicolas Cage. Demais, 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 mesmo, ó, galera, eu vim aqui na, do lado tem uma concessionária, aí tem aqui pra vocês terem uma ideia, né, isso aqui é um Civic Sport, ele é diferente do Brasil, né, aqui ó o preço, 29.0, vamos pensar em dinheiro, tá, gente, não vamos pensar em dólar, vamos fazer conversão, pensa que é 29.000 dinheiros, que seria, tipo, 29.000 reais, vamos pensar assim, tá, vamos pensar em dinheiro, você compra alguma coisa com 29.000 assim, ó, Nossa, olha aí, gente, Nossa, olha aí, gente, Nossa, olha aí, gente, Nossa, olha aí, gente, Amarelo, cara, aí não, aí não, mas olha que legal aqui, ó, Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve, Se inscreve no canal, se curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele like maroto e esperto. Valeu, fui!